Gente, vamos falar agora de beleza e ninguém melhor no Espírito Santo pra falar de concurso de Misses e Mister do que Flávio Holanda, meu amigo e claro, um grande expert quando se fala de passarela. Aliás, a gente tá muito bem aqui, né? Muito bem representado, vamos falar, né? Só tem gente bonita aqui. Eu digo assim, o Espírito Santo tem belezas nativas, tem mulheres lindas, tem homens maravilhosos e a gente tem muito pra oferecer pra exportar pro mundo inteiro, né? É verdade. E a gente tá aqui nesse evento, né? Trazendo, como você disse, uma inovação aqui pra Feira de Negócios de Alegre, trazendo então meninas e meninos de todo o estado do Espírito Santo pra participar desse concurso, que é o Misses e Mister do Espírito Santo Internacional. Pois é, como é que a gente faz pra participar? Quem tá nos assistindo agora, tem o desejo, quer sonhar com as passarelas... Amor, quem queria participar tá aqui. Tá aqui! Pra esse ano a gente já vai fazer a etapa amanhã aqui na Feira de Negócios de Alegre. Você é meu convidado, pra você vir participar e assistir então esse grande evento que vai acontecer aqui em Alegre. Então nós vamos eleger amanhã, então os representantes do Espírito Santo, hein? Amanhã, 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 sabadão. Quem são essas estrelas maravilhosas? Eu estou aqui, eu vou apresentar pra vocês. Belíssima essa menina. Com muito orgulho aqui eu vou apresentar a mineira Marina Lima, modelo, miste em Brasil Internacional 2017. Ela participou do evento ano passado, venceu a etapa nacional, foi pra Europa, recém-chegada da Europa, juntamente com o Vitor também, que é mineiro também. Opa, dois mineiros? Dois mineiros? Então eu tô em casa, porque eu também sou mineiro. Foi uma dobradinha, Ramon. Ah, coisa bacana. Como é que tá sendo a experiência de vocês? O reinado, né? O reinado. Viajar o Brasil, viajar o mundo, como é que tá sendo? Tá sendo uma experiência muito boa, o Miste em Brasil abriu muitas portas para a gente, no mundo de modelo, e a gente ficou bastante feliz de estar junto nessa carreira. E você, como é que você tá se sentindo conhecendo a Lérgica, conhecendo o Caparaó, e claro, levando a sua beleza e a sua representatividade pra tanta gente bonita, tantos jovens aí no estado? Tô muito feliz, né? Primeira vez aqui em Alegre, fui muito bem recepcionado. E é só alegria, né? Essa área que a gente mexe, a gente conhece muitas pessoas, muitas... A gente esteve recentemente na Bulgária, conhecemos uma nova cultura, então é bastante interessante. Flávio, seu recado então, pra todo mundo que tá nos assistindo. O meu recado vai pra você que tá aqui próximo da gente, que pode vir pra cá, vem correndo pra feira de negócios de Alegre, vem participar com a gente, vem assistir amanhã, afinal. Do concurso estadual. E vamos ver quem será a cidade, quem será a Miss, o Mister, que vai representar o nosso estado na Etapa Brasil. E a Etapa Brasil já acontece agora em novembro também, em Vitória. E você pode acessar pelo site missbrasilinternacional.com.br. E tem lá todas as informações, né? Lembrando que essa etapa é adulto e juvenil, uma etapa da nossa franquia, que vai ser mais um sucesso, agregado a esse evento maravilhoso aqui que tá acontecendo. A feira de negócios de Alegre, gente, é só sucesso. Eu aproveitando pra agradecer aqui a Prefeitura de Alegre, agradecer a Associação Assis por abrir essas portas pra gente, por fazer essa parceria, porque isso é que vale. Vamos unir as forças e fazer da nossa cultura, levar a nossa beleza pro mundo inteiro, levar pro Brasil inteiro. E aqui, vamos partir de Alegre, por que não? Gente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E uma salva de palmas pra esse cara aqui, né? Todos vocês. Mais, 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 mais.